O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Taca, taca, só pra eu Você, você Hoje a festa lá em casa DJ mete a versão Ela fica Pessoal, beleza? Terminando o episódio 8 Aqui da nossa série de Franks No Leitor 17, e galera, hoje aqui Como vocês podem ver, tô aqui com o nosso Trator, galera, e vamos tá aqui ainda na nossa Lavoura, vamos tá aqui Finalizando a colheita da cevada Pessoal, aqui com a nossa TC57 Temos chegando aqui já Pegar a nossa Máquina aqui E aí 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 onde saiu lá da rumo ao sucesso né então hoje sai hoje saiu aqui dessa série que eu não me lembrei mais o nome depois saiu a do farm que 15 aí depois tem a do farm que não nada aí vamos ver né um cara um inscrito lá deixando comentário lá que queremos sim mas aí ele não colocou o que que eu e vocês querem se querem que eu continuo com a série do 15 e nunca se é o continuo com o euro truque é criar uma nova série no caso do 15 eu continuo com o euro truque daí eu vou entender a não sei tem que deixar quero deixar nem por exemplo quero que continuo com o euro truque eu vou saber se não não vou saber que vai fazer daí posso usar noel máquina alerta para virar volta Música Olha galera, eu não vou ficar falando muito nos vídeos Eu não fico muito enjoado, ninguém vai querer ficar escutando minha voz Vai saber, 10 minutos Eu vou falar menos Vamos descarregar lá já Música Música Eu acho que, eu não me lembro, acho que vai um granelheiro só da... Da colheitadeira, eu acho ali no caminhão, no caminhão né, no carretão, vou estar trocando em carretão galera, já achei outro, no próximo episódio talvez eu... Não, 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 na próxima safra eu posso estar comprando ele, galera esse dinheiro ali que vocês estão vendo não é meu tá, eu vou diminuir, vou tirar esse dinheiro Por causa que foi quando, opa, eu vendi os trator velho, deu esse dinheiro, esse dinheiro não é nosso então, eu vou estar deixando em uns 100 mil mais ou menos, 150 por aí Por resto, vou tirar aqui Stop in my mind 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 Oh galera, comprometido né, eu tô colhendo... Stop in my mind 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto